A CIDADE NO BRASIL 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 A OPINIÃO PÚBLICA SENDO MANIPULADA E VOCÊ, MEU QUERIDO BRASILEIRO, SOFRENDO, SOFRENDO A FRUSTRAÇÃO DESTA MANIPULAÇÃO PROMOVIDA POR ESTAS ESTRUTURAS DE CÚPULA QUE TENTAM CONFUNDIR A SUA CABEÇA. MAS EU NÃO VOU RECUAR, PRINCIPALMENTE POR SUA CAUSA, JOVEM. VOCÊ QUE HOJE ABRAÇOU A MINHA BANDEIRA, VOCÊ QUE DE GRAÇA FOI PRA AS RUAS COM A BANDEIRA EM PUNHO, COM UMA CAMISETA ACREDITANDO NO MOMENTO NOVO DO BRASIL. É POR VOCÊ, QUE EU VOU CONTINUAR NA LUTA E VAMOS AS RUAS SIM. NÃO VAMOS RECUAR PORQUE ESTAMOS QUERENDO CONSTRUIR UM NOVO MOMENTO PARA O BRASIL. NÓS QUEREMOS ACABAR COM ESTE ATRASO, PORQUE DIREITA E ESQUERDA SÃO ATRASO. NÓS VAMOS PARA A MODERNIDADE, NÓS VAMOS PARA O NOVO, VAMOS COM A JUVENTUDE, VAMOS COM AS MULHERES, VAMOS COM AS CRIANÇAS E COM AQUELES HOMENS QUE ACREDITAM QUE PODEM MUDAR. É POR ISSO QUE EU ESTO AQUI. E É POR ISSO QUE A NOSSA MENSAGEM VAI ENFRENTE-SE, PORQUE JUNTOS CHEGAREMOS LÁ. E É POR ISSO QUE EU ESTO AQUI. E É POR ISSO QUE EU ESTO AQUI.